Música Foi um incidente, porque eu via, eu enxergava as coisas e ouvia muito quando eu era criança. E nunca entendi, mamãe era muito católica, então assim, para ela era coisa da minha cabeça. Cheguei até a pensar que eu era uma pessoa doente, que era uma coisa de cabeça mesmo. Mas aí eu vi que não era, que era espiritual, que eu tinha que cuidar, que eu tinha mediunidade. Aí começou isso, eu comecei a encontrar na Umbanda aos 12 anos, nos anos 80, lá no interior do estado de Minas Gerais, que foi na cidade de Barbacena. Mas os seus pais te impuseram alguma crença religiosa ou não? Não, eu fui católico, estudei em colégio de freira, colégio de padre, fui coroinha, fazia falta de coral da igreja, das mis das 10. Tá, e como é que convivia esse menino que via as coisas dentro da igreja? Pois é, eu era visto como problemático. E eu morri de medo de ser internado, porque acaba falando que eu era louco, né? Não tinha internet, então eu começava a ler. Comecei a buscar nos livros. Primeiro eu busquei livros de filosofia, depois eu não achei o que eu queria. Comecei a olhar livros de Freud, né? E aí eu comecei a encontrar o espiritismo através da Umbanda. E foi nos livros que você entrou em contato com o espiritismo? Foi. Só que eu nunca tive a liberdade e nem o coragem de falar. Porque a gente era educado na época de uma maneira que as pessoas discriminavam, né? Falavam que era coisa do mal, aquela conversa mole toda. Pra gente não aproximar, né? Ficar sempre afastado. Só que aos 12 anos eu ia pra casa de Umbanda. E aos 12 anos eu tive a minha primeira incorporação. Tá, peraí, então vamos falar um pouco mais dessa Umbanda. A Umbanda resolveu seus problemas ou não? Como é que foi, assim? A Umbanda, na verdade, ela trouxe pra mim o conhecimento da existência do lado espiritual. Eu aprendi que ele está mais próximo do que as pessoas acham. Resposta pra te falar a verdade, até hoje eu estou buscando. Mas então ela te deu um conforto naquele momento? Me deu um conforto, porque ela me mostrou que eu não era doente. Ela me mostrou que era uma questão de mediunidade. Ela me mostrou que desde aquela época dizem que eu estava predestinado a ser um babalorixá. Entendeu? Mas eu nunca quis, eu nunca assumi isso. E eu ia escondido. Tinha essa aventura ainda. A mãe carnal da dona Neide lá, de onde eu ia, ligava pra minha mãe. Ela mandava me buscar. Mas eu achava que ainda estava um hiato. Não era o... Você intuía que ainda não era aquilo? Não era aquilo. Aquilo era bom, mas estava faltando alguma coisa. Aí eu vim pra Belo Horizonte. Aí eu vou passar então pro Candomblé. Em Belo Horizonte você procurou Umbanda ou não? Não, Umbanda não, porque eu tenho amigos que tem aqui, lá em Belo Horizonte, tem o Molocô, tem Umbanda. Eu ia, mas foi depois. Eu, na verdade, quando eu fui pra Belo Horizonte, eu me deparei com o Candomblé. E eu me encantei, porque... Mas, peraí, eu quero saber como você se deparou com esse... Você não vai acreditar. É, mas é isso que eu quero saber. Nessa época que eu... Tava febre, como hoje é do Facebook, era a festa do chat. Chat, conversa. Conversa. O wall e o ball. Tanto que a minha esposa eu conheci num chat. Eu conto isso, tem gente que ri. Mas foi assim. Então eu conheci uma menina e eu desafiai a ela. Eu falei assim... Eu também tenho a tendência, mas aqui eu não achei lugar nenhum. Tinha lá no bairro Jardim América, lá uma casa que eu cheguei a frequentar um ano, mas não gostei, que era da nação Angola. E eu vi que tinha coisa errada lá. Isso é ela falando pra você? Não, eu falando pra ela. Sabe, eu não gostei. Ela falou, então vai na minha casa. Minha casa é no bairro Floresta. Vai lá. Aí eu falei, então eu vou pra conhecer. Quando eu cheguei lá, sentei, fiquei lá na assistência, que é o lugar que a gente fica assim, que a gente fala, né? Aí começou. Quando começou, eu já fiquei anestesiado. Porque eu só conhecia o candomblé tocado a mão. E lá, em Queto, é na varinha. Aí eu fiquei maravilhado. Aquilo me deu uma... Sabe, eu fiquei maravilhado. Aí eu comecei... Aí eu me viciei em ir lá. Aí eu ia lá toda, toda, toda... E a entidade falando, você vai ter que entrar aí. Então você agora tá aqui... Mas você bolava ou não? Já. Já bolava lá. Ainda mais quando tinha o carrego tranca-rua. Só que aí eles suspendiam, né? Porque eu não era da casa e tudo. Aí o dono da casa veio conversar comigo. Falei, eu não sei o que eu quero. Falei, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu entrar. Vamos ver se eu gosto. Aí eu entrei na gíria. E assim eu comecei. Mas esse candomblé chamava gíria também? Não, gíria, que a gente fala, é pra rodar. Eu sei, mas isso é o termo de umbanda, né? Mas a gente falava. Falava lá. Porque naquela época ali ainda, hoje lá não é assim. Mas em 2000, a gente falava que era um bandomblé. Ah, tá bom. Porque tinha dias de orixá e tinha dias de umbanda. Entendeu? E tinha isso lá. Aí em dezembro de 2000, eu resolvi me iniciar. E foi dia... Raspar, né? É, aí dia 2 de janeiro de 2001, eu me iniciei em um candomblé. Eu saí dia 19 de fevereiro, porque dia 20 era a festa de Oxóssia, né? Aí, para não conflitar, eu saí um dia um pouquinho antes, né? Porque são 21 dias. A saída de Aô foi na festa de Oxóssia? Não, foi no dia anterior. No dia anterior, tá. Não é de Aô, né? Na verdade, não é de... Não? É porque são três saídas, né? É de Aô, é a apresentação do orixá e é de gala do orixá. Na saída, são três... Você sai para o suízo por três vezes. Na primeira, até que não, porque você sai com a... Na Angola, você sai com a esteira na mão. No inquieto, você sai e deita na esteira, reverenciando o seu zelador. Entendeu? Aí, depois, vem o orixá. No meu caso, que era o baloaê, ele veio todo de branco, porque, né? Lá a gente aprendia que tinha uma coisa que debate muito hoje em dia, em Candomblé. Essa questão se é ou não válida, essa questão de qualidade de santo. Porque, né? Por exemplo, eu era o baloaê, mas era de jagum. Então, meu pai, o baloaê viaja de branco. Então, se é de branco, na terceira saída, eu saí com a roupa de gala. Eu não, eu estava possuído pelo baloaê. E assim foi, esses anos todos. Você ficou quanto tempo no Candomblé? Na verdade, eu ainda estou. Eu não saí. Tem um ano que eu conheci a casa do Baifadaió. Então, agora, para as pessoas que vão assistir o vídeo, vão explicar que você está também dentro do Ifá. Exato, é. E como é que foi que você conheceu o Ifá? Pois é, mas aí que está. A minha vida, sempre teve muitos testes na minha vida. Lá em 2003, eu neguei. Me foi apresentado a Ifá. Foi? Foi. Eu não quis. Por não conhecer, eu tive medo. O desconhecido me afastou. Falei, aí eu fiquei no comodismo. Só que, como eu falei da Umbanda, o Candomblé também não me completou. Porque o Candomblé, ele tem um problema muito sério. As pessoas, elas não seguem as tradições. Elas não seguem os dogmas que têm que ser seguidos. Não estou falando isso com uma pessoa melhor que a outra. Não é para julgar ninguém. Mas é porque na prática é assim. Então, é o que está acontecendo hoje. Eles estão indo para o Ifá para pegar conhecimento e colocar dentro do Candomblé. Só que eu estou misturando religiões. Ifá é uma coisa, o Candomblé é outra. Entendeu? Então, por isso que eu estou em transição. Você está em transição. Eu estou em transição. Eu estou em um período em que eu não me considero ainda... Eu sou um candomblacista. Sabe? Mas eu já entreguei para Ifá. Se eu estou aqui hoje, se eu passei para o Sefá, um dia devo fazer o Itefá, entendeu? É ele que vai determinar. Se ele voltou a pôr no meu coração essa necessidade, é porque não era o Candomblé também o meu destino. O Peculifá já me mostrou, nesse período que eu estou com o Babai Fadaió, naturalmente as coisas vão mudando. Então, eu naturalmente vou deixando e vou me integrando ao templo, ao Babai Fadaió e toda a família. E eu vou te perguntar, como é que você encontrou essa família especificamente, já que é tão longe geograficamente de onde você estava? Pois é, aí que está. Porque, como não sei se o senhor sabe, o que mais aparece são pessoas despreparadas. Então, é interessante como o marketing, como a propaganda dessas pessoas são mais fortes. Porque elas precisam aparecer. E quem é sério, quem faz a coisa tradicional, o senhor vai ver que o que é feito aqui é igual na Nigéria. Não é porque está no Brasil, não é porque está na minha casa, é do meu jeito. Não existe isso. O culto é um só. O Yorubá é um só. As famílias são diferentes, mas o que você aprende na família que você é integrado, todos têm que seguir. Mas e como você identificou isso à distância? Pela decepção anterior. Tá, mas você tinha que encontrar isso aqui. Não, mas eu tive uma decepção. Eu conheci uma pessoa que me enganou em infar. Que não é preparada. Ela se coloca numa situação que não é verdadeira. Esse aí você não quis agora. Então, aí, através da rádio IFAB Brasil... Ah, esse que eu queria saber. Eu ia chegar lá, só que eu queria que você entendesse que antes de eu chegar a isso, eu tive uma decepção. Eu confiei numa outra pessoa que eu vi que não tinha conhecimento nenhum. Entendi. Que ela visava apenas o dinheiro. Aí você pode... Então, pela rádio IFAB Brasil, eu conheci o Babai Fadaió. E pela rádio a gente começou a conversar, ele começou a me falar, ele conhecia a pessoa. Ele falou, eu não falei nada pra você, porque você que tinha que descobrir, você que tinha. Mas eu te alertei. Aí, ele falou, como é que foi, porque, como é que foi, o que você fez lá? Aí eu contei a minha história. Aí ele falou, tudo errado. Tudo foi feito com você, foi errado. Eu falei, tem como consertar? Ele falou, tem. E nisso a gente foi se aproximando, a gente foi se tornando amigos mesmo. Mas ainda pela internet ou já teve contato físico? Não. Presencial? Não, ainda não. Bom, o contato presencial, se eu te falar, esse é o primeiro. É o primeiro? É. E foi engraçado porque eu estava no interior e as coisas conspiraram pra tudo dar certinho e aqui estou eu. Eu estava de férias, deixei minha esposa com meus filhos no interior, a casa da mãe, da minha sogra. E consegui vir, né? E confirmando tudo aquilo que eu já estou conversando um tempo grande já com ele, né? Já conheci e estou cada vez mais me convencido que é isso. O que eu sempre busquei vai ser no culto a Ifá, vai ser aqui no templo que eu vou conseguir. Mas assim, faz quanto tempo? Você falou que faz um ano, mais de ano, né? É assim, eu converso com, eu tenho contato com o Ifá Dayó, tem quase dois anos. Mas nesse período eu me aventurei lá, porque eu achei... Com o Ifá, dentro do Ifá também não? É, dentro do Ifá, né? Mas eu não vi direto pra ele, eu não fiz as coisas com ele, porque eu achei que estava bem mais longe e eu já tinha encontrado uma pessoa. Só que, como eu falei, infelizmente eu me decepcionei. E uma coisa que eu admiro muito nele, além da sabedoria, da busca que ele sempre tem do conhecimento, é que ele sempre, ele é sério o que ele faz, ele sabe o que ele faz, ele explica o que ele faz. Ele não é aquela pessoa, eu sou o Babalaú, me respeita, cala a boca. Ele antes, qualquer coisa, ele explica o que ele está fazendo. E isso dá uma tranquilidade, uma segurança muito grande pra quem está na frente dele. E a casa também, apesar que é uma casa, né, são 14 anos, mas é nova aqui, é uma casa que há uma harmonia, há uma integração de todos, isso é muito bom. O respeito à hierarquia em qualquer lugar, mas todos aqui somos iguais. Eles são duros quando precisam, mas eles são muito receptivos. E isso faz uma diferença muito grande, porque é uma família, é um ifó mesmo. Porque o problema das religiões que vêm da África, é que quando os pais de santos, as mães de santos, no caso do candomblé, eles tentam no autoritarismo, porque eles não têm o conhecimento. Através do medo, através de imposição, eles tentam ter os filhos. E aqui você não percebeu isso? E aqui não tem assim, é tudo livre, tem o conhecimento, agora aqui é negócio, você tem que fazer a sua parte. E qual é a sua parte? A minha parte, hoje, é aprender as rezas, hoje eu preciso ter um orubá melhor, não vou poder vir muito aqui, porque a distância é grande, eu tenho minha vida em Belo Horizonte. Mas eu lá vou fazer o cefá, que é a reza, que a cada quarto dia eu tenho que fazer uma reza apaifá, isso é uma obrigação de todos nós, que somos do culto. E você já teve alguma iniciação dentro do ifá? O cefá, eu fui iniciado no cefá, que é a primeira mão de ifá. Tá certo, você pode explicar para as pessoas o que é isso? É como se você entrasse no culto da ifá, você se preparasse para receber a energia e as bênçãos de ifá. É o primeiro degrau. É o primeiro degrau. A mão de ifá, você está pegando na mão dele, você está se apresentando a ele como mais um filho dele. E a partir desse momento, você se torna um membro do culto da ifá. Então você já começa a ter obrigações com você, com o orixá, com o ifá. Porque é o seguinte, como eu já falei, o calendário é diferente do calendário, por exemplo, da igreja católica. Porque o nosso dia são de quatro dias. A semana. A semana de quatro dias. Ah, é? Então, por exemplo, você tem que, acorda quatro dias, você tem que rezar para ifá. Aí tem uma sequência dos orixás que você vai passando os dias. Entendeu? Tanto que hoje, hoje a gente está na sexta-feira, hoje é dia de Xangô. Por isso que você está vendo na casa aqui essa função para Xangô. A gente tem a obrigação de saber as rezas, saber uma sequência enorme para você fazer esse orixá-ifá, que é essa, para ficar fácil entender, que é rezar para ifá. E já foi jogado o du para saber o que você vai ser? Já. O du, assim, o du, o du, fala que eu vou ser babalá, babalá, babalá ou. Tanto que eu vou, isso é fá. Já falou que você vai ser. Só que, na verdade, tanto o meu du, como o meu nome, eu tenho um nome já. Então, vamos falar desse nome? Qual que é o seu nome? Ifá Bami Jô Kô. O que que quer dizer? Ifá Bami Jô Kô. Quer dizer, aquele com prestígio a ifá. Entendeu? Eu tenho um prestígio com ifá. Entendeu? Mas, quando eu fizer, se eu for fazer realmente, né, o que pode acontecer de mudar, de acordo com o meu caminhar, mas se ifá realmente confirmar o meu caminho, posso até perder esse nome, receber um outro. E aí vai vir o meu du mesmo. Eu tenho um du que foi feito no meu issefá, que é a primeira mão. Isso é feito à distância, né? Esse du foi tirado para você à distância, né? É assim, ele é presencial, só que como eu não pude vir, ele foi feito à distância. Tá. Isso se faz em situações como foi a minha, a pessoa doente, que ele é utilizado. Mas não perde em questão da essência, né? Então, eu tenho essa coisa, por exemplo, igual a Bahá, Ifá Dayó já me explicou. Eu tenho que voltar aqui todo ano agora, a partir do ano passado, em novembro, dezembro, que pelo meu aniversário, em Ifá, para renovar os votos, fazendo, passando para o EBO, passando... A cada ano. A todo ano, agora. E assim todos os meus, ah, os meus irmãos, mas na data que eles foram iniciados. Na data que eles foram iniciados. Ah, ele falou mesmo, vai ter um aniversário mesmo. Entendeu? Então, assim, é... E entre outras coisas, a gente tem que manter a casa, a gente tem que arrumar a casa, a gente tem que pegar a galinha, fazer tudo, limpar tudo, como é uma casa comum. Então, você incorporava, e no Ifá não tem incorporação. Não. Acabou isso com você, não? Pois é. Isso é uma... É isso que eu estou te falando que faz parte da minha transição. Eu não sei te dar a resposta hoje. Eu sei o que eu já ouvi, que Ifá já mandou falar para mim. Só que até isso... Você pode falar? Eu vou guardar. Não, eu posso te dizer, porque isso é muito pessoal, mas eu posso dizer que vai mudar tudo. E a sua intuição confirma isso? A minha intuição, ela me mostra hoje que eu vou ter uma mudança tão grande, que o que eu tenho mais medo, que é a falta do que eu tenho, eu não vou sentir. Porque você perder o que você tem, o ser humano é complicado. Você perder um dom que já foi te dado, igual eu tinha no jogo, é complicado. Mas, em compensação, se eu perder, eu vou ganhar para frente o outro jogo, que é muito mais profundo que o jogo de luz. Tá certo. E, por exemplo, a sua família, vamos dizer, a sua esposa, os seus filhos, como é que eles são do candomblé? Pois é. A minha esposa é católica. Católica? Ela é católica. De ir à missa? De ir à missa. E eu vou com ela. É mesmo? É, eu vou com ela. Com meus filhos. Mas para você aceitar ela, eu acho que é mais fácil. Mas e para ela aceitar você? Ela é assim, tranquila. Ela tem um certo ciúme pela distância, por ficar aí ausente. Mas ela entende. E meus filhos são pequenos. Só que eu não forço nada. Eu já falei que vai ser tudo natural. O que eles quiserem fazer da vida, eles vão fazer. É claro que eu quero que eles façam uma coisa que eles poderem viver. Tem como eles se sustentarem. Mas eu sinto que eles vão me seguir. Ela não sei. Apesar que está também no caminho dela. Ela ainda não se despertou para isso. Mas você... Mas nunca vou obrigar. Às vezes eu falo para ela participar de alguma coisa. Mas assim, como ela já foi. Só que eu quero que... Seja natural, né? Seja natural. Porque ela vai ver a mudança em mim. Porque a gente reza todos os dias para Ifá. Tem o dia certo de Ifá. Mas fora isso, a gente reza todos os dias. Mas ela não te acompanha nessa reza. Mas meus filhos me acompanham. Eles falam para mim assim. Papai, você já rezou para um anjinho hoje? Eu, como cresci no catolicismo, eu não vejo problema nessa... Tanto eu ir com ela quando ela chama a gente para a gente ir à igreja. Como quando ela vier aqui comigo. Quando ela participar de alguma coisa. Mas nada forçado. E quando você vai à missa, o que se passa dentro de você, no seu interior? Eu tenho a paz. Porque eu fui criado no catolicismo. Fui coroinha. Então eu tenho isso comigo. Só que o que me levou também, além das coisas que eu senti e via, é porque eu falava com a mamãe, quando a gente morre, o que acontece? Acaba. Eu não aceitava aquilo. Então, na religião católica, não aceitar a reencarnação, virou um conflito dentro de mim. Mas eu não odeio, porque eu fui criado, eu fui educado no catolicismo. Estudei em colégio de freira, de padre. Mas não achei lá aquilo que me faz vivo, feliz. Eu respeito. Porque é Deus também. Só que o Deus que tem lá, é o mesmo que tem aqui no culto de Ifá. A diferença é a maneira. Você entende? A maneira que a gente reza. É a maneira que a gente agrada, que a gente celebra. Lá se reza, o que a gente chama de rezas prontas. É todo aquele ritual que são bonitos. Mas aqui é uma coisa mais viva, mais pé no chão. Mais, sabe? E eu me sinto mais perto de Deus. E eu me sinto mais perto de Deus. E eu me sinto mais perto de Deus.